Ó, pra você que está conosco aqui no nosso programa NPTV Notícias, trago pra você atualizações sobre mais uma vez helicóptero do resgate aqui pousando em Santo Antônio da Platina, tá? Nossa equipe de reportagem foi até o hospital regional e conseguiu apurar informações, informações inclusive parciais de uma mulher aí que sofre de problemas cardíacos, 59 anos de idade. Repórter Henrique da Silva vai trazer pra gente todos os detalhes a partir de agora, olha só. Olha, Tanilo, desta vez o helicóptero do SAMU veio buscar uma senhora que deu entrada no pronto-socorro do Hospital Nossa Senhora da Saúde com o início de infarto. A senhora, dona Sandra Alice Rodrigues Salles, de 59 anos, deu entrada no Hospital Nossa Senhora da Saúde e a equipe médica decidiu que ela precisaria de atendimento mais especializado. Por isso, foi solicitado o apoio aéreo do SAMU para transferir essa paciente para Santa Casa de Londrina. Uma verdadeira corrida contra o tempo pra garantir, pra salvar mais essa vida, né, Tanilo? Um belo trabalho da nossa saúde aqui do município, do Hospital Nossa Senhora da Saúde, do Hospital Regional do Norte Pioneiro. Então, tá aí os nossos parabéns a toda a equipe que não mede esforços pra salvar a vida da nossa população, Tanilo. Um belo trabalho da nossa saúde aqui do município, da nossa saúde aqui do município, então, tá aí os nossos parabéns a toda a equipe que não tem. O que é isso?